O Ministério da Educação, o MEC, liberou a consulta de vagas do SISU 2022.2 em seu site oficial. Agora, a gente tem as vagas oficiais dessa segunda edição do SISU de 2022. E nesse vídeo eu vou explicar tudo o que está acontecendo, quais são as novidades e como consultar as vagas. Então, bora lá! Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. Antes de falar pra você a respeito das vagas, eu quero lembrar você sobre as melhores estratégias para o SISU, para a UFS. Sabe onde você vai encontrar isso? Nos nossos e-books. Lá a gente separa pra você as melhores estratégias, também todas as informações pra você ficar muito mais perto da sua aprovação. Então não perde tempo, aproveita, fique à frente dos seus concorrentes e aproveita que está com preço muito barato. E vai ajudar muito você a ficar mais perto da aprovação. Link na descrição e também no comentário fixado. Então vamos lá pessoal, se você quer ficar por dentro das vagas do SISU, já lembra você, se inscreve, ativa as notificações e deixe o seu like, porque assim a gente pode continuar ajudando você. Então clica aqui embaixo rapidinho, assim você ajuda muita gente a ajudar você. Então vamos lá pessoal, se você quer consultar as vagas, eu vou deixar o link do site pra você consultar as vagas aqui na descrição. Mas basicamente pra você chegar nesta página, o que você vai fazer? Você vai ir no acesso único, você vai ir no botão do SISU, lá no botão do SISU você vai descer e vai ir até em consulta de vagas. Ali na página do SISU, inclusive, a gente tem o cronograma dessa segunda edição do SISU. Então lá que você vai acompanhar tudo e inclusive vai fazer a sua inscrição. Daí quando você clicou em consulta de vagas, você vai estar na seção do site do SISU, onde você pode consultar todas as vagas dessa segunda edição do SISU de 2022. Basicamente nesse site você pode consultar as vagas por lista de municípios, então você clica em lista de municípios, daí em cada estado você vai ver quais são os municípios que tem vagas disponíveis. Então você consegue ver quais municípios em cada estado tem vaga. Além da lista de municípios, a gente também tem lista de instituições por estado. Então você clica em lista de instituições e você vai conseguir ver quais instituições a gente tem por estado. Inclusive, como a gente pode observar, no estado de São Paulo, neste ano a gente vai ter sim vaga. Costumeiramente a gente não tinha, mas neste ano de 2022, no meio do ano a gente vai ter sim vaga no estado de São Paulo, vai ser o Instituto Federal de São Paulo. Além disso, você também pode pesquisar por lista de curso em cada estado, então a mesma coisa. Pesquisa, clica em lista de curso e você consegue em cada estado pesquisar pelas listas de curso. E obviamente você pode também pesquisar pelo curso ali na aba de pesquisa e também pelo estado para você conseguir encontrar as instituições. Então basicamente você consegue encontrar todas as vagas aí nesse site, que eu vou deixar o link na descrição. Eu vou pegar aqui minha colinha, mas a gente tem alguns estados que nesse meio do ano não vão participar. São os estados do Mato Grosso, Pará, Rondônia, Sergipe e Tocantins. Costumeiramente o estado de São Paulo também não participava. Nas últimas edições ele não havia participado. Mas neste meio do ano de 2022, como eu já comentei, o estado de São Paulo vai sim participar. No caso, o Instituto Federal do Estado de São Paulo vai participar do SISU do meio do ano. Porém é a única instituição do estado de São Paulo que participa. Daí é aquele negócio, alguns estados têm mais vagas, outros estados têm menos vagas. Então assim, no meio do ano é assim mesmo. No meio do ano muitas instituições não participam. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, a UFMG só participa do início do ano. Então assim é normal, pessoal. Normal no meio do ano a gente ter menos vagas do que no início do ano. Então basicamente você pode acessar ali no site, encontrar todas as vagas e obviamente já começar a elaborar a sua estratégia de inscrição para o SISU de 2022. Antes da gente continuar, eu já lembro você, se inscreve, ativa as notificações e deixe o seu like. Porque assim eu posso continuar ajudando você, trazendo mais vídeos, publicando esses assuntos e ajudando você nos processos de ativos. Então clique aqui embaixo rapidinho. Assim você ajuda muita gente a ajudar você. Antes da gente finalizar esse vídeo, obviamente eu tenho que ponderar para vocês quais são as datas. As inscrições dessa segunda edição do SISU de 2022, o SISU 2022.2, vão acontecer entre os dias 28 de junho, mês 6, até o dia 1 do mês 7, mês de julho. Então basicamente as inscrições são do dia 28 do 6 ao primeiro dia do 7, no caso dia 1 do 7. A primeira chamada do SISU vai acontecer no dia 6 de julho. Ou seja, dia 6 do 7 vai ser divulgada a chamada regular, a chamada daqueles estudantes que foram aprovados na chamada do SISU. Para quem não for aprovado na chamada regular em nenhuma de suas duas opções, você pode participar da lista de espera. Para isso você tem que manifestar interesse na lista de espera entre os dias 6 do 7 ao dia 18 do 7. Então esse é o prazo para quem não foi aprovado em nenhuma das duas opções participar da lista de espera. Então você clica lá em manifestar interesse e você pode escolher a sua opção. E para quem foi aprovado na chamada regular, você vai ter o prazo do dia 13 do 7 ao dia 18 do 7 para efetuar a sua matrícula. Lembrando que para você participar do SISU 2022.2, você tem que ter feito o ENEM de 2021 e não pode ter zerado a redação. Se você quiser saber mais informações sobre o SISU, na descrição eu vou deixar o link do vídeo onde eu explico tudo sobre o digital. Lá vai ter todos os detalhes a respeito do SISU do meio do ano. Obviamente sobre as vagas a gente falou nesse vídeo, mas todos os detalhes do SISU você vai encontrar lá. Então é isso pessoal, não se esqueça que é ficar à frente dos seus concorrentes, conhecendo as melhores estratégias. E quem realmente é aprovado, não perde tempo. Aproveita que está com um preço muito barato, os nossos ebooks vão deixar você muito mais perto da aprovação. Link na descrição e também no comentário fixado. Então é isso pessoal, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que sim a gente possa continuar ajudando você. Link na descrição também dos nossos grupos no Telegram. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram bons tutos. Grande abraço, valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto